Vou louvar a ser o hino 384 do cantor Cristão. Ele é muito lindo, eu gosto muito dele. 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 Jesus não me deixa sofrer. Ele é muito lindo, eu gosto muito dele. Ele é muito lindo, eu gosto muito dele. Ele é muito lindo, eu gosto muito dele. Ele é muito lindo. Ele é muito lindo.